E aí galera, eu comprei uma Coca-Cola aqui agora, com a tampa tá lacrada, pode observar, lacrada a tampa, ó. E vem um troço dentro, um negócio branco, não sei que porra é isso, ó, tudo fechado a Coca e não sei que é isso, véi. Então galera, toda essa polêmica que tá rolando aí com a Coca, eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês aí como é que funciona, como é que a gente pode colocar alguma coisa dentro da Coca. Então eu até acredito esse cara do rato lá, que tomou a Coca com o rato, eu acredito que seja verdade, sim. Mas tem muita coisa que tá acontecendo aí, que tá aparecendo, que eu acho que é mentira. Essas camisinhas dentro da Coca, pão, geleia de morango, preado da Jamaica, essas coisas aí eu acho que é mentira. E eu vou mostrar pra você como é que pode fazer uma mentira dessa, vê, saca aí. E aí essa Coca tá aberta, eu vou transformar ela numa Coca lacrada. Você vê que a tampa tá aberta aqui, mas eu tenho uma lacrada. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu posso fazer, transferir essa tampa aqui lacrada pra essa aqui. Primeiro a gente tem que abrir a Coca, né? Essa porra pode estourar aqui, mas filma aqui. Porque a gente precisa só ver essa tampa aqui. O que sobrou da Coca, joga fora, né? Que essa merda não presta pra nada, a não ser desentupir ou foder todo mundo. Joga essa merda fora. Aqui, isso aqui não serve pra nada. O que é que a gente faz? A gente vai precisar disso aqui. A gente vai jogar ela na água fervendo. Já tá aqui. Mostra aqui. Pode botar na água quente. Afunda. Afunda. Depois você tira. Tira. Essa parte aqui vai tá mais mole. Você pode puxar com um alicate. Opa. Saiu aqui. Você percebe que tá aqui, ó. Tampa com lacre, ó. Tudo certinho. Certo? Vou deixar aqui, ó. Pra esfriar. E essa parte aqui saiu toda, ó. Ficou a parte mole. Na parte da Coca aqui, você vai precisar retirar essa parte aqui, ó. Pronto. Retirou. Separou aí. Você fazendo isso, você pode colocar o que quiser dentro da Coca. Bota aqui. Me mostra aqui. Você pode colocar uma camisinha. Pode colocar uma vela. Uma vela acesa. Pra dizer, ah, comprei uma Coca e veio uma vela. Ah, comprei uma Coca e veio uma Fanta. Um... Um qualquer coisa. Tá aqui. Uma vela. Pode dar uma vela aqui. Pronto. Tá acesa aí dentro. Você nem vai perceber. E aqui, com ela, do jeito que tá, você... Tira essa coisa aqui. Você vai fechar. Normalmente. Vamos ver. Pressão. Show. Coca lacrada. Lacradinha Coca. Pode observar. Não vai ter nenhum problema. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Pra já ficar ligado nos outros trabalhos que a gente tem. Conheça nossos outros vídeos. Tem mais vídeos aí no canal. E Coca lacrada, papai. Lacradinha aí com a vela dentro, viu? Acesa. Uh!